E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Breno. E eu sou o Breno. E nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai estar criando uma rebitadeira caseira feita com ferro 3 oitavo. Isso aí. Esse é um projeto que a gente viu aqui no YouTube, acho que foi um gringo que fez. E a gente está com dúvida se funciona ou não. Então a gente vai aproveitar essa dúvida, criar aqui e mostrar para vocês, beleza? Isso aí, galera. Vamos mostrar os pontos positivos e negativos do projeto. Isso aí. Acompanha o projeto aí. Vamos lá. Bora lá. Acompanha o projeto. Acompanha o projeto. Acompanha o projeto. Acompanha o projeto. Acompanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.